Cara, e é em todo o estado? Sim. E é em todo o estado? Todo o estado. Cara, isso é muito louco. Lajeado. Lajeado acho que é uma das cenas mais tíceis. Agora, mostraram. Como é que pode ter essa gente que politiza? Mostraram umas imagens de umas famílias, uns velhinhos, perdendo tudo. Aquelas casas de colono, de madeira, tudo num dado, né? E aí... Ele voltou no bolsar. Bando de espírito de porco canal... Puta, desculpa por a palavrão. Que coisa horrorosa, galera. Que coisa horrorosa. Nossa total e completa e restrita solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. A gente tá vendo algum meio, tá? A gente teve uma reunião pra ver se a gente faz alguma coleta. Digite um, se eu gostar da ideia de a gente... Pra quem for de São Paulo, tá? Eu tô tentando arrumar uma transportadora. Mas a gente fazer uma grande coleta de mantimentos lá no change do Guto lá na Paulista. Que o Guto vai fazer change na Paulista esse domingo. E aí a gente pode juntar todo mundo e, sei lá, a galera levar mantimentos lá pro MASP. Pra gente carregar um, dois, três caminhões. A gente fazer algum tipo de coisa. Se você gosta da ideia, digite um. Tá? Mas... Tamo pensando. Eu até tava falando com a equipe do Guto. Falei com o Cauê e tal. O lance é arrumar uma transportadora. Se a gente conseguir uma transportadora, a gente... É... A gente faz. Só pra vocês... Nossa, bugou tudo aqui. Só pra vocês terem uma ideia. O No Score mandou aqui. Olha... É aquele CT do Inter. Que fica à beira do Rio lá. Olha o antes e o depois. Meu Deus do céu, cara. Assustador. As imagens são... Assustadoras. Completamente assustadoras. E eu queria trazer aqui também sobre esse assunto. Você sabe que eu gosto muito de teoria da conspiração, né? Sou muito fã disso. E... Eu fico pasmo que realmente tem gente que acredita nisso. E eu vi algumas pessoas dentro dessas bolhas bolsonaristas... Falando sobre harps. Sabe o que são? Harps? Eu não acredito que estão falando harps. Umas armas que mexem com meteorologia. Exatamente. Olha aí, ó. Assim, da mesma turma do Lula tem três clones. Vamos lá. Eu acredito que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e no Guaíba é obra humana. Acredito que seja o Harp em ação. Não é normal essa chuva anormal até em desertos. Dizem que o teste oficial do Harp foi em 2010 no terremoto no Haiti, onde mais de 100 mil pessoas se foram. E aí a galera embaixo na situação... Porque assim, galera, olha só. Deixa eu te falar. Existem já algumas teorias... O Harp não é exatamente uma teoria. Justamente existe experiências aí de manipulação de questões meteorológicas. Mas ninguém tem nenhuma prova de que isso está sendo usado em guerras e sabotagens. Mas assim, estão com a ideia... As teorias sobre o Harp já existem aos montes. E existe também a teoria dos satélites que soltam laser, né? Ah, eu tenho um vídeo aqui. Você já viu essa? Sim, sim. Que são os satélites que soltam laser do espaço e botam fogo em cidades inteiras. E aí sabe como é que se salva? Pintando telhado de azul. Ah, é? Hoje no Brasil o grande difusor dessa teoria é o monarque. A gente ouve, né? Porque é melhor do que ser surdo, mas vamos lá. Ó, aí aqui tem... É sempre o mesmo padrão, né? Acordem, não é natural, é Harp. E tem um vídeo já. Vídeo de a PHD em Administração e Gestão e Agronegóis da doutora Márcia. E tem a doutora Márcia explicando. Vamos ver a doutora Márcia? Não, 410 mil views, cara. Cara, esse país luta muito pra dar errado. O esforço que o Brasil faz pra fracassar tem que... Assim, depois fala que o Brasil não trabalha, né? O esforço pra dar errado que a gente faz... Mano, tá ali. Não, é o Harp, né? O Biden falou... E se não darmos ali o Rio Grande do Sul? Vamos resetar ali. Por quê? Eu queria entender qual o plano geopolítico disso. Quase sacada. Cara, vamos resetar. Não, tem aqui o plano. Tem um tweet que tem o plano. Vamos botar a doutora Márcia primeiro. Doutora Márcia, PHD, Márcia Roda Cruz e o Rio Grande do Sul. Vamos ver a doutora Márcia. Paz a vida inteira, mas a imensa maioria das pessoas segue querendo acreditar nisso. Aqui no Brasil, acreditam nos falsos salvadores? Aqueles que não acreditam em um dos salvadores, o salvador principal, o falso salvador principal, acreditam no outro falso salvador. Ah, tá. Ela é da nossa turma, tá? Ok, dona Maria. Dona Márcia, estou gostando de você, tá? Até agora, tá tudo bem. Isso nesse momento, por quê? Porque agora vai vir o pacote. E a falsa salvação vai continuar prevalecendo. Nós tentamos. Eu quero agradecer aqui ao português Hernani Souza. Eu entrei em contato com ele e ele ajudou nós a mostrarmos. Nunca foi natural. Sempre foi manipulação. Nós mostramos as patentes. Nós mostramos as tecnologias. Eu vou deixar aqui o link de todos os vídeos que nós fizemos. Foram horas e horas tentando mostrar para as pessoas o óbvio. Para finalizar, eu só quero dizer o seguinte, bem claro. O plano é se passarem por Deus. O plano é mentirem sobre a fé e eles usam a política. É por isso que eu tentei falar com os nossos representantes. É por isso que eu sigo tentando. Mas infelizmente nós não temos gente. Infelizmente nós não temos homens. Nós só temos covardes. Nós só temos gente que segue acreditando em mentira, em farsa. E desconfiando de quem fala forte, fala sério, de quem não é bobo e imbecil. Eu espero que agora, com nós embaixo d'água, embaixo de terra, os rios vão ser todos soterrados no Rio Grande do Sul. Porque as montanhas estão todas desabando para dentro dos rios. Tudo o que sempre quiseram é. Controla o clima. Controlando o clima, controlam a água e a produção de alimentos. Controlando a produção de alimentos, eles controlam as pessoas. Controlando as pessoas, controlaram o mundo. Tomara que agora, esses covardes entendam. Meu nome é Enéas. Que é isso, né? Depois vem o que? O que é aquela amostra ali? Depois vem uns lasers ali. Ah, deve estar falando que é o Harp lá. Aí você perguntou qual que é a agenda. Aqui, ó. Agenda 2030 avançado. Harp, fortes enchentes onde o agro tem mais força. No Rio Grande do Sul. Não, pô, eles tinham que tacar em Goiás. Tinha que rolar no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. O agro no Rio Grande do Sul é forte, mas não é tão forte quanto os estados. Mídia usando a narrativa de mudanças climáticas. Controle do abastecimento de alimentos. Igual a agenda 2000. Ah, era isso. Quem é o Bielcon? Deixa eu ver quem é. Clica esse perfil aí. Tradutor há quatro anos, especializado em desmascara falsa. Esse cara, pra entender o quanto nós somos relevantes, tá? Esse cara tem o mesmo número de seguidores que eu. A gente tá montando um partido político. Eu participei ativamente da queda do governo Dilma, tá? Foi bastante importante naquele momento histórico, sim. Nós temos relevância. Nós participamos do debate público de maneira efetiva. Se somar todos os parlamentares eleitos, nós já aprovamos, assim, mais de uma centena de projetos de lei. E já barramos outros tantos, tá? Participamos, assim, em momentos importantíssimos do Brasil nos últimos dez anos. Mas as pessoas falaram, não, não. Eu vou seguir o Bielcon no Twitter. Ele tá denunciando o uso de raios pra implementar a agenda 2030 através de inundações. Difícil. Você lembra daquele papo da aliança? Putz, lógico. Olha aqui, ó. Vemos o mais moderno artefato bélico que está sendo utilizado nos dias de hoje, chamado de DEW, Direct Energy Weapon, de energia direta, que supostamente teria sido utilizado em algumas cidades aqui da América do Sul e de uma famosa ilha havaiana. Isso pode ser utilizado desde um satélite ou de aviões dedicados. O fato curioso é que locais pintados de azul ou de vermelho não são atingidos por esse raio. Esperamos que isso termine mais breve, pois o povo não aguenta mais tanta opressão, destruição e controle. Para maiores informações, compartilhe e me siga neste canal. Vê o... Me devolva esses minutos que eu perdi. Não, agora, assim, a questão que a gente tem aqui é a seguinte. De um lado, tem pessoas falando que Sudestino deveria morrer porque votou no Bolsonaro. do Outra, tem pessoas falando em Harps, Aliança e Agenda 2030. Renan Santos, estamos montando um partido. Dito isso, esse país tem solução? Difícil, cara. Difícil. Há um ataque xenofóbico do Nordeste contra o Sul e o Sul responde com raios laser e inundações de Harp. Eis aqui o debate público brasileiro. Tá tudo bem, galera. Vai dar tudo certo. A coisa tá muito bem. Difícil, né, cara? Sabe o que é difícil? Porque a classe média, que é quem deveria dar uma resposta mais sólida a esses problemas políticos brasileiros, a classe média, ela se perde muito ruído. Isso tudo que a gente tá vendo aí... Eu não vou entrar na piada, tá, galera? Eu vou tentar ser super preciso. Isso tudo que a gente tá vendo, culpar a Harp, igual o cara internacional fascista, todas... Isso é tudo ruído. Ruído. E aí a classe média se perde e não olha em termos objetivos pros seus reais problemas. Porque o ruído distrai demais. O ruído distrai demais. E o que que é ruído? Um cara que tá com o município dele inundado, tá achando que isso foi uma armação usando um programa de envio de ondas pro céu lá do Harp. Pelo amor... Porque pra implementar a agenda 2030 via destruição do agro do Rio Grande do Sul. É difícil. É muito ruído. É muito ruído. É muito ruído. E se as pessoas tivessem um foco e entendessem o real problema delas, se a moça de, sei lá, de Aracaju olhasse e falasse assim, ó, meus políticos aqui me roubam demais. Demais. A educação aqui é uma desgraça. Segurança aqui é um horror. Eu vou trocar os políticos daqui. Quem aqui é mais ou menos inteligente e fala coisa com coisa? Não. Ela fala, não, 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 vou odiar o sudestino. Um cara inundado lá, preocupado com o Harp. Veja, é só ruído. É só ruído. E a internet gerou uma coisa, as bolhas cognitivas das redes sociais geraram uma coisa que é, vamos dizer, uma gigantesca alienação e uma perda de tempo e energia colossal com ruído. Então tá todo mundo perdendo muito tempo. Mas pouco foco é direcionado para o que é essencial. Então como nada é feito pelo essencial, a gente tá perdido. Então a democracia aqui é um gigantesco, é um gigantesco aparato de perda de tempo. E isso não é teoria conspiratória. Poder falar, ah, é um aparato criado pelos Estados Unidos, pela CIA. Cara, é uma grande perda de tempo.